Olho as minhas mãos. Olho as minhas mãos. Olho as minhas mãos. Elas só não são estranhas porque são minhas. Porque é tão esquisito de estendê-las assim, lentamente, como essas anêmonas do fundo do mar. Fechá-las de repente, os dedos como pétalas carnívoras. Só apanho, porém, com elas, esse alimento impalpável do tempo. Que me sustenta e me mata e que vai secretando pensamento. Como tecem as teias, as aranhas. A que mundo pertenço? No mundo há pedras, balbás, panteras. Águas cantarolantes. O vento ventando. E no alto as nuvens improvisando sem cessar. Mas nada, nada disso tudo diz. Existo. Porque apenas existem. Enquanto isso, o tempo engendra a morte. E a morte gera os deuses. E cheios de esperança e medo. Oficializamos rituais. Inventamos palavras mágicas. Fazemos poemas. Pobres poemas. Que o vento mistura. Confunde. E dispara no ar. Nem na estrela do céu, nem na estrela do mar. Foi esse o fim da criação. Mas tudo então. Quem urde eternamente. A trama de tãos velhos sonhos. Quem faz em mim esta interrogação. Poema Olho as Minhas Mãos. De Mário Quintana. 80 anos de Mário Quintana. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos para a nossa próxima reunião de ATPC. De língua portuguesa, língua inglesa. Com a presença aqui das nossas convidadas. Kelly Patrícia Grazi. Lilian Borges Moraes. E também a Yolanda que acabou de ler para a gente. Muito bom, Yolanda. Obrigada. Obrigada. Dando continuidade, então, à nossa última ATPC. A PCNP de Educação Especial, Kelly. Vai trazer para nós alguns slides que ela gostaria de compartilhar com vocês. Então, Kelly, tudo bem por aí? Como estamos? Está sem áudio, Kelly. Poderia ligar o seu microfone? Oi, Ellen. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá? Vamos, vamos colocar, então, os slides. Só um minuto. Então, nós vamos começar aqui. A nossa adaptação curricular tem foco na recuperação e aprofundamento das aprendizagens. A Educação Especial, então, vai falar um pouquinho da adaptação curricular. A Kelly Patrícia Grazi. Pronto, Grazi. Com você agora. Meninas, obrigada, mais uma vez, obrigada pela participação aqui. É sempre um prazer falar sobre Educação Especial, né? Só relembrando que a Educação Especial, né? Ela passa por todos os segmentos, tá? Tanto dos anos iniciais, finais, como do ensino médio. E da última vez, né? Nós prometemos que íamos falar sobre a adequação curricular. E hoje, nós começamos um pouco, então, mais com a parte teórica, tá? Então, vamos lá, né? A moneclatura. Eu posso falar de deficiente? Eu posso falar portador de deficiência? Necessidade Educacional Especial, Necessidade Especial ou Aluno de Inclusão, né? Então, aí, o que vocês acham, né? Como que a gente pode falar sobre esse aluno da Educação Especial? É, normalmente, Kelly, os professores costumam falar muito essa nomenclatura do aluno de inclusão. Bom, ele é aluno de inclusão, se ele tem laudo, a preocupação é sempre a questão da nota, qual a nota que ele vai ter e não necessariamente a nomenclatura. Tem alguma diferença entre elas, Kelly? Sim, sim. Vamos supor aqui, ó. Todo mundo é aluno de inclusão, né? Então, o correto não seria falar aluno de inclusão, tá? Então, no próximo slide, vai estar aparecendo o que, aqui, ó, necessidades educacionais especiais, né? Então, assim, na realidade, o que se não deve falar é aluno portador de deficiência, isso a gente já não usa mais, porque, dependendo dos avanços do estudo, Ellen, né, essa nomenclatura vem mudando ao longo do tempo, tá? Sim, sim. Então, vamos falar um pouquinho das necessidades educacionais especiais. A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para referir-se a pessoas cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada à deficiência. O termo surgiu para evitar efeitos negativos de expressões utilizadas no contexto educacional. Então, eu tirei isso do PCN, de adaptação curricular. E fica aí até uma dica, deixa eu ver se ele está aqui comigo. Não sei se vocês conseguem ver. Esse PCN, ele fala muito sobre adaptação curricular e ele é específico da área de educação especial. Pode passar, Ellen. Então, o correto, gente, é falar pessoa com deficiência. A pessoa vem antes da deficiência, tá ok? Pode passar. Então, pessoas com deficiência, primeiramente, são pessoas, como eu acabei de dizer, né? Sim, sim. São alunos, são pessoas, são clientes, enfim. Isso mesmo. Então, são pessoas com protagonismos, peculiaridades, contradições e singularidades, né? Cada ser é um ser único, especial e singular, né? Lutam pelos seus direitos, valorizam o respeito pela dignidade, autonomia e igualdade de oportunidades. Então, a educação especial vem para garantir essa autonomia desse aluno, né? Então, a deficiência é uma característica da condição humana, tá? Então, como nós já falamos no outro ATPC, né? A educação especial, ela abrange os alunos com deficiência, né? Tanto auditiva, visual, intelectual, física, como as altas habilidades e superdotação e o TEA, né? Que são alunos com espectro autista, tá? Então, a educação especial vai tratar desses alunos, ok? Uma pergunta, Kelly. O aluno com transtorno do aspecto autista necessariamente é deficiente intelectual? Então, tem várias vertentes, tá? Na realidade, ele não tem uma deficiência, mas ele tem, a gente vai dizer que é um leque, né? Um guarda-chuva. É um espectro do autismo, porque ele abrange, né, muitas variáveis. E até, Ellen, fica aqui uma dica, né? O nosso próximo ATPC, a gente pode falar exclusivamente sobre o TEA. Sim, muito bem. Se vocês quiserem, é claro. Tá? Ótimo. Então, vamos lá, né? Muito bem lembrar. Só voltando um pouquinho, Ellen, acho que é legal falar que tudo que eu falo aqui, né, é da resolução 68, de 12 de 12 de 2017, né, que dispõe sobre o atendimento educacional aos alunos públicos, o alvo da educação especial. E também que, na diretoria de ensino, eu sou a PCNP Grazi, né, responsável pela educação especial, mas também estão comigo as supervisoras Tereza e Silvia. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho da definição, né? Eu sempre falo também para vocês da Instrução CEGEB, de 14 de janeiro de 2015, que é uma instrução onde fala-se de cada deficiência. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje da deficiência intelectual, né? Então, a deficiência intelectual é um funcionamento intelectual significativo, significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas da habilidade adaptativas, tais como... Então, nós temos as professoras especialistas. Também falei sobre isso na última TPC, né? Que são as professoras que elas são da sala de recursos. Então, o aluno com deficiência ou TEA, no contraturno, ele participa da sala de recursos, tá? Então, essa sala de recursos vai atender esses alunos, público-alvo da educação especial. Então, toda vez que nós vamos colocar um aluno desse na sala de recursos, as especialistas, elas realizam uma avaliação pedagógica, tá? E nessa avaliação pedagógica, elas focam nas habilidades adaptativas, que são 10 habilidades. E é interessante, Kelly, que essas habilidades não necessariamente se parecem com aquelas habilidades que nós trabalhamos em sala de aula, né? Nem sempre elas são tão parecidas. Você vê que ela tem mais relação com a atividade do aluno ali no dia a dia, não é? Por favor. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Essas habilidades adaptativas, elas são na área da comunicação, no autocuidado, na vida do lar, nas habilidades sociais, no desempenho da comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, habilidades acadêmicas e funcionais, lazer e trabalho. Então, essa avaliação da Nexum, a professora especialista, ela vai fazer, elaborar perguntas ou fazer uma avaliação nessas áreas, né? Para ver se o aluno, ele consegue ou não, né? Ele tem ou não uma deficiência intelectual. Então, dessas dez áreas, das habilidades adaptativas, se a professora constatar duas áreas onde ele não domina, e é claro, tudo isso junto com o laudo médico, porque nós não somos médicos, né? Então, se no laudo médico ou num relatório psicológico, né, já vem apontando que ele tem uma deficiência intelectual, essa avaliação pedagógica ajuda a professora a direcionar como que ela vai trabalhar com esse aluno na sala de recursos e também como ela vai estar ajudando o professor de sala regular. Por isso que eu sempre friso aqui, né, Helen, que é necessário cada escola ter uma sala de recursos. não ter espaço para a sala de recursos, vamos montar um projeto de itinerância, né? Sim, sim. Quando esse aluno, ele vai receber as aulas da professora especialista, não precisa ser numa sala de aula, mas pode ser no pátio da escola, na sala onde tem os computadores. Então, aí é a escola que se organiza. Por que eu sempre friso isso? Porque é muito importante, né, os alunos com deficiência terem essa ajuda de uma professora especialista. Por quê? A professora especialista, ela vai dar o pontapé inicial para o estudo desse aluno, para estar conversando com esses professores de sala regular, né, porque o professor da sala regular é o especialista na área dele. Então, a professora de sala de recursos, ela tem meios de ajudar o professor a fazer essa adaptação curricular, tá? Eu acho que deve, eu devo falar um pouquinho, eu não sei, Helen, sobre cada uma das habilidades, você acha que precisaria? Sim, eu acho que vou falar um pouquinho, para eles entenderem um pouco mais como elas funcionam. Pode falar, muito bom. As habilidades adaptativas na área da comunicação, né? Disrespeito às habilidades para compreender e expressar informações por meio de palavras faladas ou escritas, linguagem gestual, digital e de sinais, toques, gestos, expressões corporais e para compreender as ações e as mensagens das outras pessoas. Então, isso seria a habilidade na área da comunicação. Sim. No autocuidado, refere-se as habilidades que asseguram a higiene pessoal, a alimentação, o vestuário, o uso do sanitário e outros. A vida no lar, diz respeito às habilidades necessárias para uma adequada funcionalidade no lar, no cuidado com os pertences, com o ambiente doméstico, com os bens da família, a participação nos trabalhos domésticos, no convívio e nas relações familiares. Depois vem habilidades sociais e desempenho na comunidade. Refere-se às trocas sociais na comunidade, bem como compartilhar, cooperar, respeitar limites e normas, fazer escolhas, controlar impulsos, resistir às frustrações no relacionamento com colegas, com familiares, tá? Independência na locomoção, seguir leis de trânsito, se ele consegue seguir as leis de trânsito, identificar ambientes, recursos e suas funcionalidades. Saúde e segurança. Habilidades para cuidar da saúde, cuidar da segurança, evitar perigos, desenvolver hábitos pessoais adequados, comunicar necessidades e pedir ajuda. Habilidades acadêmicas e funcionais. Esta é o que mais as professoras especialistas tentam identificar. Referência às habilidades relacionadas à aprendizagem dos conteúdos curriculares, proposto pela escola, que tem relação com a qualidade de vida da pessoa, como ler, escrever, calcular, obter conhecimentos científicos, sociais e outros que permitem maior funcionalidade para a vida, independentemente de um nível escolar alcançado. Lazer. Diz respeito à habilidade para desenvolver interesses e participar de atividades e entretenimento individual e coletivo. E o trabalho. Habilidade para realizar um trabalho em tempo parcial ou total, cooperando, compartilhando, concluindo as tarefas, tomando iniciativas e aceitando a hierarquia. Então, tudo isso é analisado, né? Quando a professora especialista, ela faz uma avaliação que a gente chama de anexo 1, tá? Sim, porque às vezes a gente pensa em habilidades somente nas habilidades acadêmicas e funcionais. O professor nem sempre imagina, e eu me coloco também nessa colocação, que a comunicação é tão importante. O autocuidado, por exemplo, é muito difícil você ter um aluno na sala de aula que precisa trocar fraldas lá no sexto ano, né, Yolanda? Então, o autocuidado, sim, é uma habilidade importante para que ele conviva ali dentro da escola. Não que a gente vá, nesse caso, fazer uma exclusão quando ele não consegue, mas é importante que o professor saiba se ele consegue ou não ter o autocuidado. Sim, e aí é interessante, porque todo aluno com deficiência, ele tem direito ao cuidador, né? O trâmite é, a escola pede para a diretoria de ensino, tem toda uma papelada que a escola precisa realizar, né, para esse aluno ter o cuidador. E o cuidador, ele não fica dentro da sala de aula, mas ele ajuda esse aluno na locomoção, né? Ele ajuda esse aluno para ele precisar se alimentar, e ele ajuda esse aluno no autocuidado da limpeza, tá? Então, é importante essa dica também para as escolas, tá? Além do cuidador, tem alunos que também precisam de professores intérpretes de libras, né? Se o aluno for deficiente auditivo. Então, também, essa dica aí fica para as escolas, tá? Ah, muito importante, tá? Não confundir. Deficiência intelectual, que eu acabei de explicar o que é, né? Dificuldades ou transtornos de aprendizagem, que são os alunos, né, que têm laudo de TDAH, de dislexia, de descalculia. Esses alunos, eles não entram no público-alvo da educação especial, porque eles têm uma dificuldade de aprendizagem. Então, eles precisam da área da saúde, né? Então, além da parceria com as professoras especialistas, né, nós temos que ter a parceria com a área da saúde, tá? Inclusive, as doenças mentais, precisa ter o psicólogo, muitas vezes, até o psiquiatra, dependendo do problema, né, da doença. porque nós temos, Helen, muitos alunos e cada vez está crescendo mais, né? Eu vejo lá na diretoria de ensino, né, os casos que as doenças mentais, como a depressão, a síndrome do pânico, a esquizofrenia, elas estão presentes, né, na escola. Os alunos estão com essas doenças mentais. E aí, é imprescindível a presença da área da saúde do psiquiatra, tá? Porque é ele que vai dar todo aí o acompanhamento para esse aluno conseguir acompanhar a escola. Então, com essas doenças mentais, o psiquiatra, ele se torna um profissional necessário dentro da escola. E, é claro, eu não vou falar nem do psicólogo, né, que esse aluno, essa pessoa, né, esse ser humano que tem essas doenças mentais, além do psiquiatra, ele precisa de um acompanhamento psicológico, tá? E também, assim, né, do olhar diferenciado desse professor, da escola, da equipe gestora, né, de todas as pessoas que trabalham dentro de uma escola. Sim, sem dúvida. E a gente vai falar um pouquinho do roteiro de atividades, Kelly, existe um modelo, como que funciona? Sim, sim, né, eu acho que o roteiro de atividades, ele vai ajudar muito esse professor dentro da sala de aula, né, porque é um instrumento elaborado de forma intencional e planejada pelo professor a fim de orientar o estudo dos alunos, né. Os roteiros, eles favorecem o engajamento e a autonomia dos estudantes. Dentro dessa autonomia, o aluno vai buscar o caminho e a forma para resolver as atividades. O professor é sempre facilitando os procedimentos, né. Então, uma coisa que se torna imprescindível é o professor conhecer esse aluno, né, fazer uma investigação. como eu já falei na outra TPC, se o aluno, ele está no quinto ano, passou para o sexto ano, né, o professor, quando ele vai fazer esse roteiro de atividades, ele precisa, no sexto ano, saber o que esse aluno já sabe, né, o que aconteceu com ele nesse primeiro ou quinto ano, né. Ele precisa ter em mãos todas as avaliações pedagógicas, ele precisa ter acesso a essa professora especialista da sala de recursos, né. Então, ele precisa conhecer esse histórico. Por quê? Porque no sexto ano é onde o aluno, ele não vai ter só professor dos anos iniciais e os dois professores especialistas, né. Esse rol de professores vai aumentar, né. Vai ser uma dinâmica diferente. Então, é imprescindível esse professor, esse coordenador, essa equipe gestora pesquisar sobre esse aluno, né, de que escola que ele veio, quais são os relatórios que ele tem, que saberes que esse aluno já tem. Então, a gente já entra na adaptação curricular, né. Essa adaptação, eu vou começar a falar primeiro da lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiente, tá. com deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e é uma lei 13.146 de 2015. Aspectos relevantes, né. O que deve ser assegurado pelo poder público, né. Artigo 28. Incubre ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Sistema educacional inclusivo. aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. quer dizer, é lei, né? A gente tem dentro do ensino público ou até mesmo do privado, existe uma lei que assegura ao aluno com deficiência o acesso ao ensino. Então, Ellen, a gente não pode falar assim, ó, ele está na escola só para socializar. Não, isso a gente não pode ouvir mais nas escolas estaduais, tá? Por quê? Porque tem leis, né, que asseguram que o aluno, ele tem o direito, como todo, o aluno com deficiência, ele tem o direito de estar na escola e de aprender, tá? E é por isso que nós vamos falar sobre a adaptação curricular, tá, Ellen? Porque o aluno, ele tem que ter direito ao acesso, à permanência e à participação e aprendizagem. Não está escrito socialização, né? Sim, sim. Participação e aprendizagem. Então, que isso fique muito claro, tá? A partir de hoje, que esse aluno com deficiência ou não, todo aluno da escola, ele tem direito à aprendizagem. Perfeito. E essa adaptação, como que seria, Kelly? Sim, a adaptação curricular, tá? Eu vou trazer aqui um pouquinho de teoria. Sim. É um instrumento que pode, deve tratar de avançar no desenvolvimento geral de cada pessoa por meio de um conjunto de modificações dos objetivos, nas estratégias metodológicas, nos critérios e procedimento da avaliação para atender às especificidades do aluno, né? Então, também está nessa lei 13.146 de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Artigo 28. Sistema Educacional Inclusivo, garantia de acesso, permanência e participação e aprendizagem. Adaptações para atender as características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo, tá? Então, aí a gente está falando de adaptação curricular. Só que, para conseguir uma verdadeira adaptação curricular, nós precisamos, várias coisas devem ser envolvidas, né? E o primeiro de tudo é a parceria, tá? Então, se você não tiver parceria, vai ser mais difícil você com toda aquela diversidade dentro de uma sala de aula, né? Então, por isso que eu sempre falo para os professores, né? Quando a gente tem parceiros dentro da escola, a gente consegue fazer com que esse aluno aprenda. Então, eu falo, parceria com quem, Grazi? Parceria com as professoras especialistas, parceria com a área médica, parceria com seus colegas professores, tá? Parceria com a equipe gestora, parceria, parceria na escola como um todo. Então, se você quiser fazer uma boa adequação curricular, uma boa adaptação curricular, você precisa ter parceiros. Adaptação curricular não é um novo currículo, você não vai inventar um novo currículo, tá? O professor, ele tem que garantir a autonomia para adaptar e entender as necessidades dos alunos. E para o professor conseguir isso, ele vai ter que conhecer o seu aluno, tá? Ele vai ter que saber o que o seu aluno já sabe, para depois ele ir introduzindo novas matérias, novos conteúdos, tá? Então, eu trouxe aqui questões para refletir na elaboração do roteiro, né? O que ele consegue realizar? O que o seu aluno consegue realizar? só que para você saber o que ele consegue realizar, você tem que conhecer esse aluno, como ele pode realizar essa atividade, como posso organizar meu roteiro e que recursos posso utilizar para que ele consiga realizar essas atividades. Então, são perguntas simples, né? Quando eu falo em adaptação curricular, eu não falo de uma coisa distante, né? A adaptação curricular, quanto mais você fizer, quanto mais você treinar, quanto mais você conhecer o seu aluno, mais possível será adaptado, né? Então, isso exige treino. No começo, é claro que a gente não vai acertar de primeira, porque às vezes a gente faz uma adaptação curricular e acha que está perfeito, só que daí o aluno não consegue fazer. então, é como eu falo, vamos abaixar nossas expectativas do que eu quero que ele saiba, né? Vamos adaptar mais um pouquinho aí e vamos ver se ele consegue fazer. Poxa, conseguiu fazer. Ótimo. Pô, não conseguiu. Então, eu vou abaixar de novo as minhas expectativas, né? Então, assim, não são as minhas expectativas do aluno que interessa, interessa o que ele vai conseguir fazer no primeiro momento, tá? Porque muitas vezes, ah, ele já está no sexto ano e não consegue fazer isso. Tudo bem, né? Vamos ver o que ele consegue fazer para a gente conseguir adaptar. E mesmo que for uma adaptação mais funcional, né? Então, e quando eu digo em funcional, é como esse aluno consegue fazer. Às vezes, não é do meu modo que eu quero, mas é do jeito que ele consegue, tá? Então, durante o processo de elaboração do roteiro de atividades, é importante o professor considerar algumas informações relevantes que não estão ligadas diretamente com a estrutura e preparação do roteiro de aprendizagem, mas que impactam na sua elaboração. Dentre eles, citamos características dos estudantes público-alvo da educação especial e planejamento e tempo de aplicação do roteiro. Pensar na temporalidade e se o aluno com deficiência conseguirá realizar com autonomia, considerar o tempo de atenção do aluno e também material de suporte do aluno, né? Reflexão, o tamanho de letras, espaçamento entre linhas. Então, assim, muitas vezes o professor fala, nossa, Grazi, mas ele já está no sétimo ano, né? e ele não conseguiu fazer tal coisa. Então, tá, então vamos abaixar as nossas expectativas e vamos ver o que ele consegue, porque nós precisamos olhar esse aluno para que ele tenha autonomia lá na frente, tá? Então, o que eu vou precisar fazer com ele agora, nessa série, nesse ano, para que ele tenha essa autonomia, tá bom? Ok. Aqui também tem algumas outras coisas que poderiam ser melhoradas, né? Sim, né? São dicas, na Ellen, textos menores e objetivos para facilitar a compreensão e autonomia, né? Senão, ele sempre vai precisar do outro para ajudá-lo. Então, sempre focando o que eu posso fazer para o meu aluno para ele ter mais autonomia, né? Grifar a ideia central dos textos ou palavras-chave. Isso já é uma adaptação curricular. Aqui, eu falo um pouco dos alunos com transtornos do espectro autista, né? Porque eles têm dificuldade em manter o foco. Cérebro hiper excitado, hiper foco em um único assunto. Então, o autista, por exemplo, se ele gosta de dinossauro, ele vai ter esse hiper foco. Se ele gosta por exemplo, eu já conversei com autistas que gostam sobre as linhas do ônibus, né? Ele sabe todos os horários de ônibus, ele sabe que rua que esse ônibus passa. Então, quando você descobre esse hiper foco, você já pode trabalhar com esse aluno no que ele gosta. Porque o autista, ele não pode sair muito da rotina dele, né? Saiu da rotina dele, ele vai te dar trabalho. No trabalho é no bom sentido, porque ele não está acostumado com essa nova rotina. Então, sempre eu falo, quando a gente for trabalhar com autista, esse roteiro, ele vai ajudar muito. Por quê? Antes de começar a aula, o professor já pode programar a semana toda desse roteiro, né? E entregar para esse aluno autista. Então, saiu da, por exemplo, esse aluno vai ter uma excursão na escola, vai ter um passeio, né? Ele tem que ficar sabendo antes, tá? Então, eu acho legal a gente fazer, sim, uma TPC, Helen, focado só no autista. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Sim, sem dúvida. Sim. Vamos continuando, né? Outras dicas, espaçamento duplo de uma linha para outra, né? Pois fica mais fácil a visualização em letras maiores, né? Sugestão 14 ou 16. São coisas simples, professores, que no final dão um resultado super bacana. Substituir o texto por imagens, né? Se necessário, o texto, coloque um texto menor e objetivo. O texto tem três páginas, né? Vamos diminuir aí, vamos fazer uma página, ok? Sempre utilizar imagens quando for trabalhar com definição de conceito. Super importante isso, né? O aluno com deficiência intelectual, ele não consegue abstrair, mas se você passar para ele uma foto, ele vai entender muito mais do que mil palavras, né? Sim, sim. Se necessário, reduzir o número de atividades que abordem um conteúdo específico, né? Esse PCN que eu falei sobre parâmetros curriculares nacionais, adaptações curriculares, ele foca bastante nisso, tá? Então, eu vou mandar depois o link para vocês terem em forma de PDF aí, para vocês estarem estudando um pouquinho. Links de vídeo, sim, perfeito, né? Um bom recurso, mas devem ser simples. objetivo para facilitar a compreensão, pensando nos alunos público-alvo da educação especial sempre, né? Um único vídeo para que eles possam manter a concentração na atividade. Então, assim, sempre numa comanda, sempre no exercício, uma única pergunta, ele respondeu essa única pergunta, ele vai para a próxima pergunta, porque senão ele fica desorientado, né? Alunos com deficiência visual, baixa visão, cuidado com textos longos, pois podem cansar a visão, né? Lembrem-se, a habilidade de leitura dele é diferente da nossa, que não temos baixa visão, né? Então, para ele, fonte 24, verdana ou areal, tá? Essa é uma outra dica legal. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho também sobre a adaptação curricular, que ela envolve cuidar das emoções, né? Então, eu acho que isso é o principal de tudo que eu falei aqui, né? Tenho, a Thelma Vaz, eu vou ler o que ela escreve, se não acreditarmos que os alunos podem aprender, se não estivermos convencidos de que podemos de fato ensiná-los, não teremos o empenho necessário para identificar o que sabem ou não e, a partir daí, planejar as intervenções que podem ajudá-los a avançar em sua aprendizagem. Além do mais, os alunos sentem quando não acreditamos que podem superar suas dificuldades, mesmo que digamos o contrário, esse é um território em que não é o discurso que manda, mas a crença que nos orienta. Não há prejuízo maior para alunos com mau desempenho do que professores descrentes de sua capacidade. Isso reforça a imagem de fracassados que, certamente, eles já cultivam. reforçam também para todos do grupo uma imagem negativa desses alunos e não é difícil prever as consequências desastrosas para o convívio social na classe. Thelma Vaz. Então, eu acho que o que ela coloca é muito importante. Se eu, como professora, não acreditar no meu aluno, ele sente e ele sabe isso. Então, professores, vamos acreditar que todo ser humano é passível de aprendizagem. Todo ser humano consegue aprender, mas no seu tempo. E aí, por isso que nós formamos ciclos, do primeiro ao terceiro ano, do terceiro ao sexto, do sexto ao nono. Então, assim, é imprescindível você acreditar no seu aluno. e eu percebo que quando a gente acredita no aluno, as coisas fluem mais fáceis. E todas essas dicas que eu dei para vocês, se vocês forem pensar um pouquinho, não é só para o aluno com deficiência, isso serve para todos os alunos que têm mais dificuldade. agora, eu vou mostrar para vocês, segundo a instrução do DOD 14.1 de 2015, o anexo 3. Esse anexo, ele fala sobre o plano de adaptação curricular de uso exclusivo do professor do ensino regular. Então, você, professor, se você tem um aluno com deficiência, você precisa preencher esse anexo 3. Ele vai falar das habilidades trabalhadas e habilidades trabalhadas com o aluno com deficiência. Aí, vai ter estratégia, atividade trabalhada e vai ter estratégia, atividade para o aluno com deficiência. Ai, Grazi, mas é mais um papel eu tenho certeza que esse papel ele vai ajudar muito, muito a vocês estarem direcionando essa atividade para esse aluno com deficiência. Então, pode falar, Elie. E ele acaba se tornando um documento porque todo o processo das habilidades que são trabalhadas com esse aluno com deficiência ficam registrados e a nossa memória falha. Eu não me lembro se eu trabalhei tal coisa com esse aluno. Então, retomo o meu material ou o meu caderno onde eu anoto o anexo 3 porque não necessariamente eu preciso fazer no computador. Eu posso pegar um caderno e trabalhar com um caderno para cada aluno deficiente, enfim. Se eu tenho dois, eu tenho dois cadernos ou um caderno dividido em dois, enfim. E eu consigo anotar ali as habilidades que foram já trabalhadas com ele e qual foi o avanço para a gente saber se ele regride ou não no pós-férias, por exemplo. É muito interessante. Perfeito, Elie. E também assim, sabe? Ah, eu não consegui, eu fiz meu anexo 3, só que eu não consegui dar conta dele. Então, vamos retomar da onde não deu conta. Porque às vezes você programa um anexo 3 ou uma atividade para uma semana e ele não deu conta. Retoma, né? Retoma esse anexo 3, retoma da onde você não conseguiu, né? E aí você vai ter todo, vai ser um tipo de um portfólio, né? Porque você vai ter todo o registro do avanço desse aluno. E o professor que vai pegar esse aluno no próximo ano, né? Então, quando a gente tem um registro do anexo 3, essa fala de, ah, eu vou dar 5 para o meu aluno porque ele é de inclusão, ele desaparece. Tá vendo como não tem mais sentido eu dar 5 para um aluno que é de inclusão? Então, a gente precisa, né? Começar a fazer esse registro. No começo vai ser um pouco mais difícil, mas depois você vai pegar mais prática e você vai começar a fazer, né? E a troca também de informações com as professoras especialistas, tá? Sinto. sim. E acho que terminou a minha fala, Ellen, mas eu queria saber se a Yolanda, se a Lilian tem alguma pergunta ou até mesmo você, Ellen, porque às vezes vocês também estão mais adaptadas, né? Comigo e às vezes eu esqueço de falar alguma coisa que seria tão importante, né? E às vezes vocês podem estar relembrando alguma fala que eu esqueci. eu acho que você colocou muito bem, Grazi, dentro do que a gente propôs para hoje, né? A complementação da nossa primeira TPC, a TPC anterior, e eu acho que esclareceu bastante, tá bem claro, tá bem acessível, né? Para todos, e agora eu acho que a gente tenta complementar aqui na prática também, né? Dentro da disciplina dos anos finais do Fundamental e Médio da língua inglesa, língua portuguesa e inglesa, trazer a prática agora para eles, né? Os professores para fazer esse trabalho de fato. Isso, Yolanda. Eu só gostaria de frisar de novo a importância do registro, tá? Do anexo 3 e também dos outros alunos, porque o registro é muito importante, tá? De repente, há aí uma substituição de professores, um outro professor que chega para aquela sala de aula, às vezes ele está num segmento na mesma escola, no ano seguinte ele continua, é bom ter esse registro do aluno para que outro professor possa também dar continuidade no trabalho. Eu acho que é um trabalho que não pode ser interrompido, né? Então, fica aí minha observação, mas muito bom, viu Grazi? Muito obrigada aí pela sua grande participação e contribuição, viu? Gosto muito quando você fala, é bem claro, bem acessível, né? Obrigada. É de fato um atendimento, né? Bem gostoso mesmo, é. E traz bastante embasamento para a gente poder começar a fazer as nossas adaptações, né? Verdade. É uma contribuição riquíssima. Ah, eu agradeço, viu? E olha, adaptação curricular é isso que a gente está fazendo aqui nessa TPC, né? Eu auxiliando, né? Mas vocês são as especialistas e vocês vão dar continuidade agora. Ok. tá vendo como é muito importante, né? O trabalho em equipe. E uma outra coisa que eu acho que eu devo falar também, que eu lembrei, que eu falei na outra TPC, é sobre o laudo, meninas, né? O laudo, ele é importante, eu não vou falar que o laudo não é importante, né? Mas o laudo, ele é importante até um ponto, tá? Porque o laudo pode rotular, né? É assim, ah, mas como que eu vou trabalhar com esse aluno? Bom, ah, então vou esperar o laudo. Aí chegou o laudo, eu falo assim, ah, mas agora está escrito aqui que ele é deficiente intelectual, eu não estudei para isso. Então, uma dica que eu dou, o laudo é importante, sim, né? É da área médica, mas para nós que somos professores na área da pedagogia, né? O que é importante? Ah, então eu vou pesquisar sobre deficiência intelectual. Ah, então eu vou pesquisar sobre o autismo, sobre o TEA. Assim, eu posso arranjar estratégias pedagógicas para que esse aluno avance, tá? Muitas vezes ele pode não avançar como eu queria, mas sempre tem um avanço, né? Sim. Então, é importante essa parte, né? Que peso realmente tem esse laudo, né? Para nós que somos professores. Então, assim, fica essa dica aí, eu sei que eu sempre vou falar isso, mas é importante, tá, gente? a gente pensar bastante sobre o laudo, né? Até que ponto ele vai ser válido e, assim, eu também não sabia muito sobre o autismo, eu fui fazer cursos, eu fui me certificar, porque a minha especialidade é em deficiência intelectual. Então, assim, o professor, ele precisa sempre estar estudando, né? Por isso que nós escolhemos ser professores, porque a gente estuda, a gente aprende, né? Sim, conseguir ensinar o outro, né? Sempre atualizando, né? Então, eu que agradeço aí pela parceria e que venham outros ATPCs também, né? Sim, sem dúvida. Ok, graças. Ok, muito bem. Então, vamos lá, Yolanda, dando sequência, então, língua portuguesa, ensino fundamental, aí Yolanda vai falar um pouquinho aí. Aham, eu vou trazer para vocês sequências de aprendizagens que propõem colocar o aluno em contato com algumas modalidades narrativas, entre elas o conto e HQ e entre a linguagem verbal e não verbal, como na ATPC anterior, né? Eu citei um exemplo e hoje eu vou trazer aqui todo esse processo, tá? Na prática. Então, professora, a proposta vai ser colocar o estudante, essa proposta que eu vou trazer, esse exemplo, esse modelo, é de colocar o aluno em contato com algumas modalidades narrativas, entre elas o conto, né? Que, para tanto, ele se destaca como um gênero textual com grandes possibilidades de atrair os alunos, uma vez que traz um universo de possibilidades, situações, afinal, há uma gama de diversidade, né? deles com os contos de fadas, os contos de encantamento, os contos maravilhosos, os contos de ação, enigma, mistérios, assombração, entre outros, né? Que podem ser explorados durante a aula para incentivar outras leituras. Ao final, eu vou utilizar também o modelo do anexo 3 dessa atividade para o registro da adaptação curricular realizada pelo professor da classe aula regular. Espero, esperamos que esse material didático, pedagógico, venha enriquecer e trazer novos horizontes para vocês sobre as adaptações curriculares e assim contribuir para o processo de inclusão de todos os alunos. Então, vamos lá. Essa adaptação eu trouxe do sexto ano é um material que está na biblioteca Coped, lá na Intranet. é um material de apoio ao currículo, ele foi trazido em fevereiro agora desse ano de 2020. Então, tem o caderno do professor aqui, né? E o caderno do aluno. Vamos ao próximo slide? Então, essas atividades adaptadas para o aluno DI, né? Deficiência intelectual, são quatro cadernos do sexto ao nono ano. Ele foi organizado pela equipe de educação especial, por PCNPs, o Jaime Nespoli, filho da diretoria de Caieiras, a Raquel Salzani Fiorini, da DR de Mojimirim, Selma Carvalho da Silva, da DR de Itapevi. E são sugestões para adaptação curricular das situações de aprendizagem. Então, segundo os PCN, como a Grazi também já trouxe, vou reforçar aqui também mais um pouquinho, adaptações curriculares não se trata de um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, possível, de ampliação para que atenda realmente todos os educandos. Então, está na página 33, 1999. Vamos lá, Ellen? Então, a primeira situação de aprendizagem, ela se chama Quem Conta Contos Aumenta Pontos. E eu escolhi essa para a gente fazer um trabalho hoje. Mas deixei aqui também as outras três que estão presentes nesse material do sexto ano. E os créditos são para essa equipe aí que eu já falei no início para vocês, tá? Então, eu sempre vou deixar aqui o registro do trabalho dessa equipe. Vamos lá, Ellen? Aí tem o do sétimo ano, ela contém a situação de aprendizagem 1, poetas em sala de aula, aí tem a atividade 1, a discussão oral, tem o trabalho do contexto de produção, estrutura do gênero, momento da leitura, estrutura do gênero cordel, estudo da língua e produção de texto. Pode passar para mim? Oitavo ano. Então, ela tem uma situação de aprendizagem 1, argumentação, e afins. Atividade 1, o tema controverso sobre tatuagem. Atividade 2, tatuagem sim ou não, a opinião em foco. Atividade 3, um tema, diversos discursos e diferentes pontos de vista. Pode passar. E o nono ano, a situação de aprendizagem 1, para você, TIM, para você, né? Atividade 1, variações linguísticas, linguísticas, desculpe-me, a língua varia, a variação histórica, a variação linguística e o preconceito linguístico, e a situação de aprendizagem 2, fake news, quem nunca, e variações linguísticas, e na atividade 2, notícia de jornal. Lembrando que esse material é de adaptação curricular para todos esses anos, vamos lá? Então, como eu disse, eu trouxe a situação número 1 do sexto ano, onde tem um conto, né? Da Abel Sidney, um enredo simples para lembrar que confiança e caráter constroem-se desde cedo, que para educar-se, embora os adultos possam aprender com as crianças, a formação do caráter requer que os papéis não sejam invertidos. Então, aqui nós temos a ação 1, é um conto, né? Tem duas páginas, eu fiz um recorte para trazer hoje aqui para vocês. Então, quando a gente fala do início dessa atividade para o aluno, então, primeiramente, busque incentivar e inserir o aluno da educação especial nessa atividade introdutória. Complementando o que a Grazi já trouxe aí para a gente, ela deixou bem claro isso, né? O aluno está sempre presente, né? Sentir-se fazer parte. Então, faça perguntas direcionadas a ele, para que aos poucos se sinta envolvido e acolhido. Representar por meio de desenho ou de forma oralizada quais as personagens que aparecem no texto. Grifar no texto as palavras das personagens que mais se aproximam da realidade do aluno. Por exemplo, a mãe, a avó, a prima, a tia, né? Entre outros. Solicitar para que o aluno indique, grife, oralize quais ingredientes usamos para fazer um bolo. No texto, a menina conta para a prima que ela fez um bolo, ela tem um segredo, o segredo dela foi o bolo, tá? Então, é convidar ele para fazer um bolo. A forma de manifestação do aluno sobre o assunto pode ocorrer de várias formas. Pelo desenho, pela escrita, oralidade, palavras-chave, recorte de revistas com imagens relacionadas ao assunto e colagens. Digitar o texto em letra bastão ou trocá-las por outros textos menores ou menos complexos são estratégias que também podem ser utilizadas. Ou até mesmo, como a Grazi já disse, adaptar o tamanho da letra, né, Grazi? Se for o caso, né? Durante essa leitura. Durante a leitura, o aluno pode participar com um colega, dupla ou em grupo. No momento oportuno, solicitar que o aluno expresse o que compreendeu sobre o texto das mais variadas formas. Então, ele pode escrever através do gesto, o verbal, o desenho, como forma de produção. Possibilitar que se expresse de acordo com as suas, com suas opiniões e pontos de vista como forma de participação, autonomia, expressão e estímulo. apresentar ao aluno imagens, elaborar questões e perguntas objetivas e claras. Por exemplo, quem escreveu, né? Quem é o autor do texto? Vamos verificar se ele já conhece o autor do texto. Quando eu citei o caso das histórias em quadrinhos, eu trabalhei bastante com o Maurício de Souza, né? Então, ele já conhecia aquele meu aluno que eu citei o exemplo. Então, a gente pergunta para o aluno se ele conhece o autor, né? O que aconteceu? Qual o enredo dessa história? Qual o fato, né? Que houve? Com quem aconteceu? Quais são os personagens dessa história? Quando aconteceu? Em que tempo se passou essa história? Quanto tempo durou essa história? Ele vai, né, compreender. Onde aconteceu? O local, né? Do fato. E grifar as palavras-chave no texto a serem lidas pelo aluno. A Grazi também trouxe aqui, né? Grazi, grifar, chamar a atenção das palavras, talvez que ele já conheça, né? Tenha conhecimento. Então, grifar para ajudar nessa questão aí, né? Durante a leitura. E é interessante, Yolanda, que é bem no sexto ano que eles iniciam, iniciam não, né? Que eles aprofundam essa questão dos elementos da narrativa. Então, aqui você consegue trabalhar com o aluno com deficiência o mesmo currículo. Isso, sim. A gente não sai daquilo que ele precisa aprender. Isso mesmo, é bem colocado. Muito bom. Lilian, quer falar alguma coisa? Oi, Grazi. E outra coisa que eu notei, né? Sempre quando eu visitava as escolas ou o coordenador liga, né? Na diretoria, quando eles vão fazer trabalho em grupo, esse aluno tem que ter uma funcionalidade, né? Isso é muito importante. Tudo bem que ele não pode não conseguir fazer a maioria das coisas, mas ele tem que ter uma função, né? Seja mínima. Por quê? Porque ele precisa se sentir útil, tá? E a mesma coisa quando esse aluno, por exemplo, às vezes, no Estado, nós temos um professor auxiliar que esse professor, os pais entram judicialmente. Esse professor não existe no Estado, mas os pais ganham judicialmente, né? Então, esse professor está lá para auxiliá-lo. Mas, esse aluno, ele precisa fazer parcerias, não com o professor auxiliar, mas com parcerias com os alunos, né? Sim. Então, é importante frisar isso. O aluno com deficiência, ele tem o direito e o dever de estar com os pares, né? De participar também dos grupos, tá? Então, e isso é uma consciência que a classe tem que ter, né? E, às vezes, o protagonista tem que ser o professor para dizer para esses alunos, né? Fazer essa mediação. A importância, a importância de falar, né? Para os alunos, né? Sobre esse aluno, né? Que ele precisa também participar, né? E, então, fica a dica aí também, né? É interessante. Sim, às vezes, eu, quando nós poderíamos ir às escolas, né? É. Eu sempre via esse aluno trabalhando sozinho, né? Então, não pode isso. Ele tem que ter a sua dúvida. Ele tem que ser, porque também esse lado tem que ser estimulado, né? Isso. Eu sei que não é fácil. Falando... é. Às vezes, até o próprio colega, ele quer acolher, mas ele não sabe como. Eu acho que o professor pode ser um bom mediador, um bom mediador, né? Nesse trabalho. De como eu posso, professora, ajudar o colega aqui, né? Então, o professor, ele tem que organizar isso em sala de aula, né? Porque a relação aluno-aluno é muito boa, né? É muito legal. Eles aprendem entre eles. E a relação professor-aluno também, aquilo que eu já disse também na TTC, né? É importantíssimo isso, né? Organizar essa questão do acolhimento, do trabalho colaborativo. E os alunos, às vezes, os colegas não sabem como, né? E seria um bom momento para o professor, né? Preparar atividades já com intenção mesmo de dar essa função para ele e para os outros alunos também, né? Cada um ter a sua função e fazer junto, né? Então, tá. Podemos seguir? Alguma dúvida aí? Alguma colocação? Não? Vamos lá. Então, do texto e contexto. Então, uma prática de escrita, né? Como essa atividade apresenta imagens, então, sugere-se usar as imagens, tá? Da atividade, fazer recortes da história e solicitar para o aluno colocar na sequência correta. Se o aluno, ele tem já uma... condições, né? De fazer uma leitura, então, pode-se colocar uma sequência. Começo, meio e fim. Mas bem assim, bem em breve, né? Não é toda a história, tá? Então, o começo, meio e fim. Ou através da sequência de imagens, tá? Então, logo após, ele recontar a história oralmente. Mostrar as imagens sequenciais e pedir ao aluno que desenhe a próxima imagem, tá? E realizar o jogo da memória com as frases relacionadas nos desenhos apresentados, como o slide a seguir. Vamos lá. Então, olha aqui. Então, peça para o aluno observar as figuras antes de responder. Então, aqui ele ouviu a história, né? A professora fez uma leitura compartilhada. Então, nós temos a sequência aqui, os quatro desenhos, a sequência, a figura 1, 2, 3 e 4. E tem também o texto verbal. Escreva o número da figura no espaço correspondente. Então, essa atividade pode ser individual, depende das condições do aluno. Então, pode ser em grupo, né? O trabalho colaborativo, pode ser em dupla, né? Então, como essa atividade trabalha com imagens, sugere-se recortar e disponibilizar as imagens em forma de quebra-cabeça. Solicitar que o aluno monte esse quebra-cabeça. Verificar quais recursos da comunidade o aluno reconhece e quais são suas funções. Por exemplo, o conhecimento dos recursos da comunidade, de uma igreja, de um hospital, do corpo de bombeiro, do clube, né? Ou de algum ambiente social que ele frequenta, tá? Uma escola de música, um esporte que ele pratique, né? Então, ele pode reconhecer. Tá bem? Então, vamos lá. Pode seguir, por favor? Yolanda, posso falar só uma coisinha? Não, claro. Claro. Eu achei excelente esse tipo de atividade, porque são atividades que a professora de sala de recursos também trabalha no contraturno com eles. Então, muitas vezes, eles não conseguem escrever, né? Mas, quando a professora dá assim em figuras, eles conseguem ordenar as figuras. Ah, legal. Então, olha só que interessante. Eles não conseguem escrever, mas eles conseguem colocar as figuras em ordem, né? Na sequência. Na sequência. Então, isso já é tipo assim, uma super adequação curricular, adaptação curricular, e que sim, né? Ele pode participar dessa aula. Claro. Então, ele só vai fazer de um modo diferente, né? E ele vai querer, ele vai estar tão estimulado que ele vai querer mais, e mais, e mais, né? Isso mesmo. É isso. Eu acho que é essa a intenção, né? De ele querer fazer mais, e aí ele, consequentemente, ele vai aprender, né? Então, do conto aos quadrinhos. Então, nós estamos trazendo agora do gênero narrativo, nós vamos entrar com a história em quadrinhos, tá? O texto mais, não tão verbal, mas mais verbal. Desculpa. Só um minuto, peraí. Do conto aos quadrinhos, texto e contexto. Então, essa atividade 3, do conto aos quadrinhos, texto e contexto, vai fazer com que o aluno imagine que foi convidado a produzir uma tirinha baseada no texto Conto ou não conto, de Abel Sidney. Então, as cenas a seguir representam alguns episódios. Procure lembrar-se do percurso da história, ou volte ao texto e recupere a sequência de fatos. Lembre-se de que os gêneros textuais organizam-se de diferentes maneiras. Para transformar um gênero textual em outro, é, portanto, necessário fazer as devidas adequações de linguagem. Então, aqui, crianças costumam ter segredos. O que elas fazem com eles? Vamos lá? Então, nós temos aqui, dentro da narrativa, a sequência, então, nós temos os balõezinhos, né? Então, aí, o aluno, ele vai olhar para a imagem e se ele conseguir, né, escrever, registrar alguma coisa nos balões, ou mesmo desenhar representando aquilo que ele consiga, né, se expressar, o professor vai acompanhar esse processo, tá? Então, depois da produção, converse com seus colegas sobre os resultados. Considerem que as histórias sequenciadas em quadrinhos apresentam também características narrativas, porém, organizam-se com outros recursos, os verbais e os não verbais. Então, aqui, tem algumas questões bem importantes. Quais são as principais diferenças entre a linguagem de um conto e a linguagem de uma HQ? Na HQ que você produziu, é possível identificar a presença de um narrador, né? Ele se manifesta da mesma forma como um conto comente. que tempo verbal predomina-se uma HQ. Por quê? Na HQ, há relações entre os recursos expressivos verbais e não verbais, né? Essas relações são importantes para a construção do sentido do texto? Comente. Então, uma coisa importante aqui, quando fala dos tempos verbais, no sexto ano, é estudado as classes de palavras e o verbo entra aqui, né? Nessa, nessa, nesse objeto de conhecimento. Então, é importante o professor acompanhar, né? As respostas desse aluno. A gente sugere aqui uma atividade talvez em grupo, né? Ou em dupla e o professor vai monitorando as respostas de como ele conseguiu, né? É entender e o professor vai, a partir daí, trazendo outras atividades para ele. Se ele não conseguiu, o professor vai repensar de que forma, né? Na questão que ele teve mais dificuldades para responder, não conseguiu até o momento, o professor vai pensar como que eu posso, né? Fazer com que ele expresse, né? O que ele entendeu, tá? Pode passar. Então, aqui. Essa situação de aprendizagem, quem conta o conto, contos aumenta pontos, nós temos aqui as habilidades que foram trabalhadas, tá? Eu trouxe também aqui dentro da prática de linguagem, né? A oralidade foi trabalhada a habilidade 53. Ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas de livros compartilhadas ou não com o professor. Contar, recontar histórias tanto da tradição oral quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto, reconto, para análise posterior. Dentro da prática de linguagem, análise linguística e semiótica, habilidade 34. Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações. Temos também a habilidade 03. Relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos, orais e multimodais, pelo critério de aproximação de significado, sinonímia e os efeitos de sentidos provocados no texto. E a leitura, então, há uma habilidade 46. Participar de práticas, compartilhamento de leitura, recepção de obras literárias, manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. Então, vejam bem, como que a gente pode trabalhar nessa atividade, até às vezes com outras habilidades, mas eu selecionei essas aqui, tá? Para dentro da adaptação curricular, como que ela veio, bem acontento aqui nesse trabalho, tá? Pode passar, Elie? Oi, Yolanda, eu queria falar uma coisa. Pois não. Voltando lá naquele outro slide, né? Enquanto você estava falando, oralidade, né? Ler em voz alta. Às vezes, o aluno com deficiência, ele não vai conseguir ler, né? Mas se percebeu que ele participou montando toda a sequência. Isso. Então, olha que bacana, né? Quem disse que o aluno com deficiência, ele não conseguiu fazer essa atividade. Ele só não leu, mas ele fez essa sequência. ele consegue às vezes recontar, né, Graça? Ele também da forma dele, mas reconta. É, da forma dele, mas reconta, né? E aí que entra o olhar do professor e aí tudo bem. Ele não leu, mas ele participou. Então, que média que eu vou dar para ele? Eu não vou dar um 5 porque ele é de inclusão, mas olha, ele fez a sequência, ele contou do jeito dele. Que média, então, ele vai ter? Isso. Olha a mudança de olhar, olha a mudança de postura, tá? E concepção de avaliação, né? A concepção da avaliação é muito importante, né? Isso. Muito bom. Mesmo porque a gente tem que lembrar que a avaliação não pode ser um único instrumento. E a participação é muito importante. É, interesse, participação, né? Claro. Muito bom. Pode ir fazendo colocações, viu, meninas? Então, aqui o anexo 3 do registro dessa adaptação curricular. Então, como a Grazi já apresentou o anexo 3, vamos para o próximo slide que nós vamos ver agora ele preenchido, tá? Como modelo para vocês. Então, aqui nós colocamos a identificação, a data, o período dessa atividade, o nome do aluno, a data de nascimento, o ano, professora, disciplina, o período, né? Do sexto ano A. Então, primeiro, descrição expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Reconhecer e inferir os elementos da narrativa, produzir texto com organização narrativa, expressar a compreensão e interpretação e interpretação de texto, participar de práticas de compartilhamento de leituras, relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, escritos orais e multimodais. expectativa para o aluno. Yolanda, posso fazer uma colocação rapidinha? Pode. É interessante que o professor, ele não pense que ele vai ter um trabalho gigantesco com o anexo 3, porque todas essas habilidades que você falou, dá em média umas 5, 6 aulas, é uma semana. É, é. Para trabalhar todas as habilidades. trabalhada na aula. Leitura do conto, fazendo intervenções a partir do gênero, desenvolvendo atividades de oralidade, leitura, análise linguística e produção textual com base nas habilidades de aprendizagem. Estratégia de atividade para o aluno com deficiência intelectual. Representar, por meio de desenho ou forma oral, quais as personagens que aparecem no texto. Grifar no texto as palavras das personagens que mais se aproximam da realidade do aluno, por exemplo, a mãe, avó, prima, tia, etc. Solicitar para que o aluno indique, grife, oralize quais ingredientes usamos para fazer um bolo. Ou até mesmo fazer o bolo com ele, né? Observar a forma de manifestação do aluno sobre o assunto. Se necessário, digitar o texto em letra bastão ou trocá-los por textos menores e menos complexos ou letras maiores. Solicitar que o aluno expresse o que compreendeu sobre o texto das mais variadas formas, por escrito, por gesto, verbal ou por desenho, como forma de produção. Possibilitar que se expresse de acordo com suas opiniões e ponto de vista como forma de participação, autonomia, expressão e estímulo. Apresentar ao aluno imagens, elaborar questões e perguntas objetivas e claras, como, por exemplo, quem escreveu o texto? Quem é o autor? O que aconteceu? É o enredo. Com quem aconteceu? São os personagens? Quando aconteceu? É o tempo. Onde aconteceu? É o lugar. E grifar palavras-chave no texto a serem lidas pelo aluno. Então, esse aqui, tá? Fica o modelo de todo esse processo de uma atividade, sequência de atividade de sexto ano. Mas isso pode se repetir no sétimo, no oitavo, nono, com outros gêneros textuais, tá bom? Com outros objetos de conhecimento. Vamos lá? Então, das habilidades essenciais do terceiro bimestre, então, a gente, eu trouxe aqui um modelo de uma adaptação, tá? Do primeiro bimestre. Mas, para as habilidades essenciais do terceiro bimestre, poderíamos trabalhar com esse texto, quais habilidades nós poderíamos desenvolver. então, para o sexto ano, poderíamos trabalhar com o mesmo texto, com essa habilidade de leitura, tá? Do sexto ao sétimo ano, a habilidade 27. Analisar entre os textos literários e entre esses e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos quanto ao tema, personagens, recursos literários e semióticos. A outra habilidade também do sexto ano é a do sexto e sétimo a 28. Ler e compreender selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos se levando em conta a característica dos gêneros e suportes, romance, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Temos também no sétimo ano a habilidade 44, inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social histórico de sua produção. Oitavo ano, habilidade 33A, ler de forma autônoma gêneros variados, textos de gêneros variados. No nono ano, habilidade 32, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões e retomadas entre outros textos literários. Entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, artes visuais, midiáticas e música. Quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, patiches, trailers, honestos, vídeo minuto, vídeo, entre outros. E a gente pode também sugerir a tecnologia, uso da tecnologia, dos recursos audiovisuais também, para adaptação curricular. Ok? Perfeito. Estão chegando às escolas os fascículos do Aprender Sempre. É um material produzido para apoiar a recuperação e o aprofundamento de língua portuguesa e matemática no segundo semestre de 2020. Então, cada professor, a partir da realidade vivida em seu contexto, poderá utilizar essa sequência de atividades para promover o desenvolvimento dos estudantes de forma adaptada às necessidades de cada turma e de cada um, com o objetivo de oferecer a todos oportunidades de aprendizagem, não deixando ninguém para trás. Então, em cada uma das situações propostas aqui, o objetivo é recuperar as aprendizagens e desenvolver as habilidades esperadas para o sexto ano. Então, eu estou falando do sexto ano, porque eu trouxe para vocês uma sequência de atividade do sexto ano. Então, para isso, sugerimos, professor, que essa situação de aprendizagem seja aplicada a partir de reflexão e do replanejamento que você fizer. Para ajudá-lo nessa ação, por meio do Centro de Mídias, haverá formação continuada quinzenal acerca das sequências de atividades nos momentos das aulas de trabalho pedagógico coletivo, que são as ATPCs. Então, nos próximos slides eu vou trazer também como exemplo vocês fazerem aí uma adaptação curricular com esse material. Pode passar, Elin. Então, aqui, seguindo o modelo que eu trouxe, também aqui a atividade 1, é trabalho com gênero textual conto. Então, ele vem seguindo aqui ao mesmo formato do modelo que eu trouxe para vocês. Então, ele vai trazer aqui os elementos da narrativa, traz o conto e os elementos da narrativa aqui, dando continuidade nas atividades. Pode passar, Elin. Então, aqui, após a atividade 1, tem a aula 2, a linguagem verbal e a não verbal e os recursos linguísticos. Então, vejam, ficou bem fácil para vocês, através do modelo, facilitou para vocês aí uma ideia de como fazer esse trabalho, sugestão. E reforçando o que a Grazi disse, quanto mais a gente faz adaptação curricular, mais a gente vai conseguindo ter essa habilidade também de fazer esse trabalho, de realizar, de concretizar esse trabalho com adaptação curricular. A gente aprende fazendo. E próximo slide, Elin, por favor. Agora, então, é a nossa colega Elin. Eu vou passar para ela do ensino médio e eu desejo um excelente trabalho a todos. Obrigada, Yolanda. Então, vamos lá um pouquinho aí, continuando com o nosso tema, adaptação curricular, só que agora no ensino médio. Vocês vão perceber que no ensino médio, o percentual de alunos com deficiência, ele cai, não é? Por exemplo, nós temos lá, 2,9% no primeiro ciclo do ensino fundamental, que seriam os anos iniciais, 1,8% no segundo ciclo do ensino fundamental, anos finais, também já cai um pouco, é uma porcentagem grande, né? E lá no ensino médio, apenas 0,8%. Então, esse censo é do MEC de 2015, mas a realidade não muda muito até hoje. Olha lá, se vocês olharem os dois gráficos aqui, os alunos, total de alunos com deficiência, ele diminui bastante. Aqui. também temos a deficiência identificada no ensino médio. Então, nós temos, olha lá, surdo-cegueira, 0,1%, síndrome de Hett, 0,1%, síndrome de Asperger, 1,3%, e assim sucessivamente, olha lá, nós temos o autismo, o transtorno desintegrativo da infância, a deficiência múltipla, a surdez, até chegarmos aqui na deficiência intelectual, que é a porcentagem maior. Então, ele representa a maioria dos estudantes com algum tipo de deficiência no ensino médio. Por isso que o nosso próximo exemplo aqui de adaptação curricular será para um aluno como se fosse um aluno com deficiência intelectual. É claro que, por exemplo, o aluno que tem deficiência física nem sempre ele tem deficiência intelectual. Então, para outras atividades ele precisará de adaptação e não necessariamente para essas daqui. Olha lá. Esse material é da primeira série do ensino médio, do segundo bimestre de língua portuguesa do São Paulo Faz Escola. Então, vamos lá. Atividade 1, prática de leitura e escrita. Olha que interessante. Aqui nós vamos retomar praticamente o que a Yolanda fez, só que agora no ensino médio com um pouco mais de abordagem em alguns temas. Você lerá o poema Quem Conta um Conto aumenta um ponto. Poemas abordam questões sentimentais. Há possibilidade de apresentar outros temas? Dê exemplos. Então, essa pergunta é estimulante para o aluno. O aluno com deficiência intelectual, ele pode responder a isso. O que ele acha? Não é? Quem Conta um Ponto aumenta um ponto. ele pode participar. Se o título do poema faz você lembrar de algum ditado popular e aqui ele pede que escreva. Então, depois nós vamos ver qual vai ser a adaptação nesses casos. E atividade 2, prática da oralidade, também é uma prática muito legal para trabalhar com todos os alunos, independente de ser um aluno com deficiência ou um aluno com problemas de aprendizagem. Que reflexão filosófica esse provérbio convoca? Se ele pode causar dano à vida em sociedade? Por que? Em quais situações? E se você concorda ou discorda do provérbio e por quê? Aqui, então, nós temos o poema, né? Quem Conta um Ponto aumenta um ponto. e também temos aqui uma partezinha feita pelo dentro do caderno, mas parece que é feita por um adolescente. E a parte 3, que é de leitura e escrita e análise linguística. Vamos ver, então, quais foram as habilidades trabalhadas nessas três atividades. Olha, são muitas. Aqui nós temos novamente a identificação do anexo, né? Da adaptação curricular e eu destrinchei, então, cada questão que nós temos aqui que responder. Eu coloquei ela separadamente no slide, só para a gente ler um pouquinho melhor. A primeira é a descrição expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Então, qual é a expectativa? Então, eu espero que o meu aluno do ensino médio seja capaz de distinguir as marcas próprias do texto literário e estabelecer relações entre o texto literário e o momento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Então, dentro do texto, ele contém marcas que revelam quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito, em que situação a sociedade estava naquele momento de produção. Reconhecer características básicas do texto dramático teatral, estabelecer relações entre partes do texto, tanto na produção como na leitura, escuta considerando a construção composicional e o estilo do gênero. Reconhecer em um texto relações lógico-discursivas envolvidas de causa-efeito ou consequência, tese-argumentos, problema-solução, definição e exemplos e assim sucessivamente. Depende de qual habilidade você pretende trabalhar. Olha só, uma situação de aprendizagem que nem foi trabalhada por completo. eu fui somente até a atividade 3, porque eu acredito que isso seja suficiente para uma semana. Eu não acho que os meus alunos conseguiriam ir além disso, trabalhar de forma adequada. Olha lá, expectativa para o aluno com deficiência intelectual. Então, vamos lá, aí eu vou ver o que o meu aluno é capaz. Que ele seja capaz de distinguir as marcas próprias do texto literário. Ele é capaz de distinguir essas marcas, mesmo que ele fale oralmente. Reconhecer características básicas do texto dramático teatral. Nós estamos mostrando o que ele faz. E estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como leitura e escuta, considerando a construção composicional e o estilo de gênero. Mas como eu vou fazer isso? Vamos verificar lá. Olha lá. Quais as estratégias que foram trabalhadas na aula? Então, nós temos aqui as estratégias que foram trabalhadas na aula com todos os alunos. Mas e o meu aluno com deficiência intelectual? Vamos lá. Fizemos a atividade dois e a três. O meu aluno com deficiência intelectual, então nós temos aqui atividade um. Solicitar que o estudante acesse pelo celular ou acompanhe o acesso com o colega de classe ou irmão no caso das aulas remotas. Então, se nós estivermos nas aulas remotas, precisaremos pensar em outra relação. Algumas músicas a fim de que se perceba as diferenças de estilo, rimas, estrofação, melodia, escolha de palavras. Olha que interessante, que aluno que não gosta de ouvir música, mesmo que não seja aquela do seu repertório. Então, ele vai até lá, pesquisa essas músicas, ele pode, se ele não mexe ao celular, porque em alguns casos pode acontecer mesmo dele não conseguir fazer essa seleção, ele pode solicitar o irmão ou até mesmo um colega de classe se nós estivermos já voltado às aulas na escola. Para o desenvolvimento do senso crítico, na organização de ideias, pedir para escrever o que sabem sobre o tema. Quem conta um ponto aumenta um ponto. caso o aluno não escreva, que pode acontecer até mesmo no ensino médio, existem alguns alunos que não chegam ao ensino médio ainda sem conseguir essa relação com a escrita. Então, nós podemos pedir que ele se expresse oralmente ou por meio de desenhos. Aqui, no caso, esse desenho não é o desenho infantil, porque eu não posso infantilizar o meu aluno do ensino médio. ele não vai desenhar qualquer desenho. Eu peço para ele, assim, olha, você consegue desenhar para mim o que você entende desse quem conta um ponto aumenta um ponto? Será que você consegue desenhar nesse momento para mim alguma coisa do seu repertório, do seu estilo? Porque alunos também gostam bastante e se ele não conseguir desenhar, ele pode se expressar oralmente, assim como os outros alunos também. E é interessante que nesse momento em que você pede para ocorrer essa expressão oral, você também deve pedir que outros alunos façam o mesmo, para que ele não sinta, se sinta fora da atividade. Não, eu estou aqui, eu participo da mesma atividade que os meus colegas. Justamente. Na atividade dois, juntamente com o poema, quem conta um conto aumenta um ponto, e os dois provérbios que nós temos constantes na conversa de WhatsApp do aluno da primeira série C, denominado é nós, há um debate filosófico cuja finalidade é, olha que interessante, posicionar-se criticamente e estabelecer relações entre as práticas sociais da linguagem. Então, quer dizer, onde eu utilizo uma linguagem é nós e onde eu não posso utilizar. será que o meu aluno que é deficiente intelectual consegue entender, mesmo que oralmente, essa diferença, que não é com todo mundo que eu posso falar da mesma forma? Discutir o contexto do poema e o ditado popular, então, quer dizer, quando que ele foi escrito, quando que o poema foi escrito e como que o ditado popular é usado, ambas podem ser encontradas em diversas manifestações. Então, se eles conseguiram pesquisar se eles acharam na música, na literatura, na fotografia ou em situações do dia a dia. Aqui nesse tópico é até interessante se eles estiverem ainda no ensino remoto que eles possam perguntar aos pais e aos avós que moram, às vezes, na mesma residência se eles conhecem esse ditado popular e quando ele é utilizado para que eles possam compartilhar com os colegas. Analisar se todos os poemas são poéticos. Aí nós vamos entrar na questão de poesia. Será que eles são? Será que o Enóis é poético também? Será que ele entendeu o que é poesia? E aí, na discussão com os colegas, ele vai aprofundar esse repertório e refletir se os dois textos contribuem para mudar pontos de vista. Então, por exemplo, eu acredito que quem conta um conto aumenta um ponto. Será que isso é verdade? Será que é sempre assim? Ou será que nós perdemos informações quando a gente conta alguma coisa? Às vezes, a gente não aumenta um ponto, a gente inventa um ponto. Aí pode entrar até a questão do fake news, né? A questão do fake news pode entrar aí, né? Exatamente. Então, o aluno com deficiência intelectual poderá conversar com os colegas e o professor via internet ou em sala de aula. Então, isso daqui pode ser uma roda de conversa. Eu posso iniciar ali uma roda de conversa com os meus alunos. Se eu não consigo estar em sala de aula ainda em ensino remoto, posso fazer, por exemplo, pelo Teams ou pelo Meet uma reunião com os meus alunos e a gente conversa sobre isso, né? Posso colocar esses textos ali nas apresentações para que eles possam ler junto comigo. Olha que interessante. E o aluno com deficiência intelectual, ele vai ouvir tudo o que é dito. Tudo o que o professor lê. Ele consegue ouvir aquilo que o professor lê e ele consegue ali ouvindo e formando as próprias opiniões. Isso que é importante. O Ellen, eu consigo perceber que você, quando você fala, você traz a funcionalidade para essa matéria. Olha que interessante, né? E aí você trazendo essa funcionalidade para o seu aluno, você está dando para ele uma autonomia, né? Sim. Então, é isso que precisa ficar claro, né? Porque é claro que com os alunos com deficiência, eles não conseguem abstrair, né? É mais difícil isso para eles. Então, quando você traz a funcionalidade, você traz junto a autonomia, né? Então, é um modo diferente de passar a mesma matéria. Exatamente. E o que eu tenho visto também, né? Nesses encontros, é que às vezes, o professor, ele tira 20 minutinhos para falar antes ou depois com esse aluno com deficiência, né? Então, isso tem dado muito certo também. Outra coisa importante que eles estão fazendo é quando o aluno tem o suporte da professora especialista, essa professora especialista também ajuda o pai e a mãe, né? Ou o pai ou a mãe. Então, esse professor da sala regular também pode estar falando primeiramente com a mãe ou com o pai, né? Via WhatsApp, via algum modelo aí da tecnologia, né? E esse aluno estar fazendo junto. Porque tem alunos que conseguem até caminhar sozinhos, né? Mas tem alunos ainda que precisam da ajuda do pai, da mãe, do irmão. Então, o que eu tenho visto bastante é isso. Os professores entrando em contato, ficando 10 minutinhos com ele a mais, né? Ou se não, o professor também falando muito com esse pai, com essa mãe. Então, fica a dica aí também, né? Ótimo. Obrigada, Kelly, pelas suas orientações. Bem colocadas. Bem orientadas. Sim. E aí, na atividade 3, que é a última, lê para a turma em voz alta. Então, é muito importante que o aluno, que o professor leia para essa turma. É porque o aluno com deficiência intelectual, às vezes, ele não chegou ainda a desenvolver todas as habilidades ali da competência leitora. Então, o que acontece? Quando ele escuta, ele participa da aula junto com os outros. Ele não deixa de participar, ele não sente isolado. Ah, a minha atividade é diferente. Está aqui, querido. Você responde essas questõezinhas, faz um desenho e ele fica ali isolado. Não. Ele tem que participar junto com a turma. Então, promover rodas de leitura, incentivar a leitura compartilhada, que foi o que a Yolanda também colocou para o ensino fundamental. No ensino médio, ela funciona muitíssimo bem também. Essas contribuem na elaboração da produção textual, na compreensão dos gêneros que serão estudados. A escrita não se repere apenas à construção de um determinado gênero. Por exemplo, às vezes, o meu aluno não consegue produzir um poema, mas ele consegue escrever, como diz aqui, a elaboração de trechos curtos. Trechos curtinhos que ele consiga responder. Então, se ele já escreve, se ele já lê alguma coisa, e você percebe que ele consegue durante o desenvolvimento do aluno, que continue estimulando esse desenvolvimento de trechos curtos. Não importa se ele escreveu duas palavras, mas ele conseguiu responder aquela questão. Na próxima questão, ele pode escrever três. E assim sucessivamente. É o avanço que a gente pede sempre, para essa compreensão e observação do avanço que ele teve em relação a ele mesmo. Não comparando com outros colegas, mas com ele mesmo. Isso, ele é. É perfeito, Iô. Assim, você nunca pode comparar o aluno com deficiência com a classe. E sim com ele mesmo. O avanço dele. Então, isso é muito importante frisar. Parabéns, Iô, por ter lembrado. Essa fala é muito importante. E lembrar do registro, por isso que é importante que a gente revisitar lá para ver a evolução do aluno, né? Porque às vezes passa, né? O que ele evoluiu, o quanto ele evoluiu. Exatamente. E lembrando sempre que ele pode se expressar oralmente, também por meio de desenhos, recortes, que já foi colocado, mas sempre tomando cuidado no ensino médio para não haver infantilização desses aspectos. Porque ele é um adolescente, às vezes a gente leva, por exemplo, uma atividade já com o desenho pronto e ele olha aquilo, ele fala, eu não estou mais na pré-escola, professora. E ele sabe disso. A gente subestima, né? Não pode. Exatamente. Para ele, aquilo é muito ruim. Não é legal. legal. E aí nós vamos ter, depois de toda, que nós já trabalhamos aqui com a adaptação curricular, nós temos a recuperação e o aprofundamento que vai começar agora, nos próximos meses. Em que, só que eu acredito assim, que recuperação e aprofundamento é uma coisa contínua. O meu aluno recupera o que ele não aprendeu e ele continua aprofundando. Então, mesmo aquele aluno que já aprendeu, ele precisará aprofundar o conhecimento. E com o aluno com deficiência não é diferente. Por exemplo, ele já foi alfabetizado, por exemplo. Então, a partir dali, ele tem que começar a escrever. Então, essa escrita, essa produção, ela deve ser incentivada, como nós colocamos várias vezes. Às vezes, ele não consegue acompanhar como a sala acompanha, mas ele tem, sim, as habilidades nele que já foram trabalhadas. Olha lá. Então, nós temos aqui os materiais que vão apoiar os avanços das aprendizagens. Acho que a Yolanda citou alguns, a Kelly também citou outros. A formação, as metodologias ativas e o uso pedagógico das avaliações e avaliações para aferir a aprendizagem que a Lilian vai trabalhar um pouquinho depois com a gente, né, Lilian? E aí, a gente dá sequência nessa atividade. Aqui são as habilidades essenciais para o terceiro bimestre de língua portuguesa no ensino médio. Então, nós temos aqui as habilidades para a primeira, segunda e terceira séries no ensino médio. Vocês vão perceber que cada uma delas aqui são as essenciais, não necessariamente todas as habilidades que podem ser trabalhadas. Então, se você perceber que o seu aluno já domina as essenciais, é aprofundamento, né, continua com o aprofundamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. São apenas sugestões, mas vocês podem trabalhar aí da forma que for mais adequada ao aluno de vocês. Agora, nós vamos dar sequência um pouquinho com a língua inglesa. Lilian, o que você pode dizer para nós aí com relação à educação especial? Olá, pessoal, obrigada pelo convite, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando um pouquinho as experiências e vamos falar um pouquinho do ensino da língua inglesa, então. No próximo slide, vocês podem ver que é importante, né, o contexto do ensino da língua inglesa. Temos que respeitar as especificidades, oferecer um ambiente lúdico, um ensino gradativo e prazeroso, e a gente usa até uma fundamentação teórica, quando a gente fala, usando o Vygosk, né, que, da socio-interacionista. No ensino da língua inglesa, o desenvolvimento humano por meio da interação do indivíduo com o meio. O professor, ele cria oportunidades pra que a língua esteja presente no cotidiano escolar. Então, autores como Kuk, por exemplo, fala muito do lúdico que está presente, tanto na vida das crianças, quanto na vida dos adultos. É muito importante a gente ver que, através de diversas formas de ficção, o lúdico está presente, através de filmes, de propaganda, de piada, de literatura. Então, por que não trazer isso pra dentro da sala de aula? Por que não trazemos isso pro ensino da língua inglesa? E, ao falar disso, a gente fala um pouquinho sobre o que Kuk fala, sobre o desenvolvimento de brincar com a linguagem, no nível formal, onde a gente brinca com os sons, e no nível semântico, onde a gente brinca com o significado. Então, é o lúdico dentro do ensino da língua inglesa. O professor, ele exerce uma função primordial, ele é o mediador, é ele que incentiva o uso do vocabulário que o aluno já conhece, e é aquilo que ele ainda vai aprender. Pode seguir, por favor? Obrigada. O ensino da língua inglesa faz parte do processo de desenvolvimento integral do indivíduo. deve ser mediado por uma variedade de produtos culturais que permitam a apropriação contínua e gradativa do uso da linguagem. Deve-se beneficiar do uso das atividades lúdicas que promovam a compreensão e a produção de significados. respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem é muito importante para o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção. Pode passar. E ao trabalhar a língua inglesa, nós trabalhamos pautados em sete princípios, que eu vou especificar mais para frente. Mas o primeiro princípio, ludicidade. O segundo, aprendizagem significativa. significativa do currículo em espiral, da totalidade da língua, da interculturalidade, da formação integral e da interação. Quando a gente fala da ludicidade, a gente fala de atividades como brincar, como jogar, cantar, ouvir histórias, desenhar, que são muito comuns no universo da escola, né? E promovem mais participação do aluno no seu processo de aprendizado da língua inglesa e o seu desenvolvimento enquanto falante de uma língua estrangeira. Então, quando o professor faz uso de figuras como recurso visual, ele aprende a associar os temas explorando as imagens. Situações imaginárias que representam o cotidiano criam contextos para o uso da língua. Então, é muito importante usar jogos. Então, jogos de tabuleiro, de carta, de memória, de adivinhação, são muito prazerosos e mais do que isso, produzem resultados muito bons no processo de aprendizagem. Lilian, gostaria de fazer uma colocação. É interessante que a ludicidade, ela pode ser utilizada tanto para o aluno na sala de aula ali que está aprendendo quanto para o aluno com deficiência. Porque pra eles é extremamente importante trabalhar com o uso da figura, por exemplo, com o cantar, que é a expressão oral, atuar. Então, pra eles é importantíssimo isso. Com certeza. aí a gente fala da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa se refere ao modo como novas informações se integram ao que o aluno já sabe ou conhece e que fazem sentido em relação à realidade que o aluno está inserido e que vivencia. Então, alguns exemplos de aprendizagem significativa, por exemplo, a produção de um cartão de aniversário para um colega, a criação de legendas para um álbum, de fotografias, a ilustração de trechos de história, a construção de um gráfico com as preferências alimentares dos alunos, a escrita de uma lista de compras do que gosta de comer, de fazer, o uso de receitas, por exemplo, pode ser incorporado seguindo a proposta da execução e degustação dos alimentos depois, ensinar o aluno como na língua estrangeira a pedir para tomar água, para ir ao banheiro, pegar emprestado, pedir para abrir ou fechar uma porta, uma janela, então estimular e aí vem o que você acabou de falar, vem bem de encontro, que é estimular em todos os alunos, né, o ensino ele tem que ser prazeroso, eu já usei essa palavra várias vezes, mas é isso, aprender uma nova língua tem que ser prazeroso, tem que ser não só o prazer da descoberta, mas de incorporar isso na sua vida, e quando a gente fala de currículo, né, muito se falou do currículo em espiral, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a organização curricular em espiral permite a retomada e a ampliação dos objetos de conhecimento em diferentes etapas da escolaridade, então, por exemplo, quando o professor chega na sala de aula e cumprimenta o aluno, é uma questão que é presente todos os dias, se trata de uma função linguística usada diariamente, mas no começo começa-se um tímido hi, hello, no final, bye, e aí, vai ao longo do processo se acrescentando estruturas mais complexas, hi, how are you today, good morning, bye, see you next class, então você vai acrescentando aos poucos, mas tem que ficar claro o que? Que tem que ser muito bem planejado para que funcione o currículo espiral ele tem que ser planejado, então essa retomada constante do que foi apresentado, do que foi ensinado, ele tem que ser, como o próprio nome diz, constante para que possa ser previsto e visto em ciclos, e aí, a gente pode ir para a totalidade da língua, é muito importante lembrar que a língua inglesa, ela costuma ser apresentada de forma total e não fragmentada em habilidades, a leitura, a escrita, a linguagem oral não são divididas em partes separadas, mas fazem parte de um contexto, tem que ser desenvolvidas nesse contexto, além disso, a aprendizagem na sala de aula é integrada com a vida do aprendiz, então, por exemplo, quando o professor vai trabalhar frutas, e ele resolve não só falar fruta, ele vai fazer uma atividade lúdica, ele traz algumas frutas, ou ele pede para que as crianças tragam frutas, e ele vai colocar numa bacia, e vai falar assim, o que dessas frutas, quais boiam e quais não boiam, então, o professor vai jogando, Apple, e o aluno só vai responder, yes ou no, se aquilo boia ou não boia, banana, e vai colocando, e o aluno pode depois ir repetindo o nome das frutas, então, ele vai aprendendo, ele vai construindo o seu conhecimento, e aí você trabalha oralidade, você trabalha conhecimento, você trabalha tudo ao mesmo tempo, e não de forma fragmentada, a interculturalidade, a língua inglesa, a interculturalidade, desculpem, a língua inglesa costuma contribuir muito para a consciência do uso, né, de uma prática cultural, e permite o contraste, permite que o aluno, ele compare a sua cultura com a cultura de outros países, com a cultura daquilo que ele, daquela língua que ele está aprendendo, né, e aí a gente pode trabalhar muitas coisas, por exemplo, quando eu trabalho contos de fadas, quando eu trabalho o príncipe e a princesa, qual é a figura do príncipe, qual é a figura da princesa para um país que não tenha monarquia, que sentido ele faz, quando eu falo de Halloween, porque o Halloween é tão importante em determinados países, e aqui a gente não consegue enxergar muito bem essa valorização que ele tem, mas em compensação eu tenho a festa junina, em compensação eu tenho uma figura que é o saci, né, uma figura folclórica, então a gente começa a vincular, a gente começa a ter parâmetros e as crianças conseguem trabalhar e conhecer a cultura e ir comparando culturas, aí nesse ponto é muito importante não vincular a língua inglesa apenas aos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que a língua inglesa é universal, que as pessoas de outras culturas também falam e também aprendem e começam a falar de suas culturas também, isso é um ponto muito importante, por favor, Ellen, formação integral, né, a aprendizagem da língua estrangeira faz parte do desenvolvimento integral do aluno e compreende o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social, o mais importante, gente, é respeitar o ritmo de diferentes de aprendizagem, de compreensão, de produção de cada um dos alunos, a gente está trabalhando adaptação curricular, mas aqui para todos os nossos alunos, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de aprender e a interação, a interação, né, o aluno ele se desenvolve enquanto sujeito quando tem oportunidade de interagir na língua que ele está aprendendo. Então, é muito legal quando ele ouve uma história, ele não precisa conhecer cada uma das palavras que estão na história, mas tentar entender o todo. Quando ele participa numa sala de bate-papo da internet e ele cumprimenta as pessoas, se despede das pessoas, utiliza as ferramentas corretas, as abreviações da língua, tudo isso faz parte da efetivação da comunicação. Ele está se comunicando na nova língua, naquela que ele está aprendendo, ele está interagindo. A interação é uma das partes importantes daquele princípio que nós estamos falando. Por favor, Ellen. E a interdisciplinaridade. Parte do planejamento prévio como interação entre os eixos de todos os anos e séries de uma forma interdisciplinar. Então, eu consigo trabalhar com as outras disciplinas quando eu tenho um firme propósito. E como eu faço esse firme propósito? Eu tenho que ter um questionamento antes. O que eu vou ensinar? Para que eu vou ensinar isso? Qual a relação que isso tem no desenvolvimento integral do aluno? Qual que é a função disso? Os conteúdos das diferentes disciplinas, elas precisam ser abordadas de formas integradas como uma teia ou uma rede para que tenham significado. Quando você tem um projeto na escola por exemplo que a gente já trabalhou Dengue todas as disciplinas abordam esse assunto. Como o inglês vai trabalhar isso? Como o inglês vai estar linkado às outras disciplinas? Então, a gente tem que partir de alguns questionamentos para poder fazer o nosso projeto para que ele funcione. E aí tem algumas metodologias e alguns procedimentos didáticos que valem a pena ser abordados. Claro que tudo isso é como uma sugestão mas é muito importante alguns materiais. Então, quando a gente trabalha com materiais concretos ajuda muito. Então, rótulos cartas tíquetes cardápios manuais tudo isso pode e deve ser inserido dentro da sala de aula contextualizado de uma forma significativa para o início do processo de letramento crítico. Inclusive retomando Lilian na questão que você tocou da ludicidade grande parte desse material pode ser produzido pelos próprios alunos isso que é interessante. eles trazem isso e assim por exemplo você tem um momento em que você vai utilizar de repente pequenas pequenas cartinhas com eles eles podem desenhar recortar utilizar cartolina então a gente usa também a questão de utilizar recicláveis para produzir esse material então a língua inglesa ela acaba sendo também uma vivência de materiais sólidos que o aluno pode pegar pode apontar e eu produzi eu produzi ele vai falar olha esse material fui eu que fiz acho que a aprendizagem acaba sendo um pouco mais sensível mais significativa mesmo muito e aí pessoal uma coisa coisa que a gente precisa lançar a mão como recurso também são os DVDs jogos um recurso muito importante que começa lá com os pequenininhos e que a gente precisa manter ainda é a contação de história quando você estimula ele vai tentar se se expor ele vai tentar se apresentar ele vai tentar se colocar contando uma história a contação de história em inglês também é importante claro que ressalvas aos vocabulários as construções que a gente vai estar aprendendo mas ela é muito importante na língua inglesa também como recurso didático e a gente precisa trabalhar sempre de maneira interdisciplinar inglês é uma disciplina que permite conversar com várias outras assim quando você trabalha matemática quando você trabalha os números quando você trabalha as formas você pode trazer isso para a língua inglesa quando você trabalha em ciências ou biologia e você traz aqueles textos científicos quando a gente trabalha espaço com a parte de geografia dados históricos com história então dá para a gente ter uma conversa muito rica em inglês também porque às vezes as pessoas falam assim ah mas em inglês não vai dar para fazer dá sim e a gente mostra isso aqui quando a gente conversa e consegue produzir material interdisciplinar algumas coisas que a gente pode usar são alguns recursos que ajudam muito algumas metodologias e procedimentos didáticos como os WARMS que é uma acolhida que é feita toda na sala de aula e aí eu consigo trabalhar greetings comments quando o professor combina com os alunos e antes ele acolhe os alunos com música com brincadeira com jogos ele inclui todos os alunos é aquilo que a gente falou aluno e inclusão todos ele inclui todos os alunos quando ele entra e canta com os alunos quando ele propõe uma brincadeira rapidinha antes do início das aulas um joguinho da memória os flashcards são cartões ilustrados que a gente pode usar em qualquer tema da aula colors shapes school classroom enfim a gente pode usar em qualquer tema você cria esses cartões e eles servem de base de vocabulário para o que você vai trabalhar ele é muito importante é um recurso muito importante também novamente a contação de história né onde a gente pode abordar vários temas family pets animals houses numbers aqui você tem você incentiva o aluno a falar sobre sua família a falar um pouco sobre o pai sobre a mãe e aqui a gente consegue inclusive trabalhar um pouco a importância da família das várias configurações familiares ou seja a gente consegue expandir o leque né o objeto de conhecimento pode ser visto e tratado através de atividades envolvidas também por recorte e colagem porque a gente às vezes se pega assim desenha pra mim e aí o aluno pode não ter essa habilidade de desenhar ou não querer desenhar tá bom se eu trouxer um material se você trouxer a revista você consegue recortar você consegue fazer uma colagem com isso pra mim contar essa história através do recorte da colagem montar quebra-cabeça vídeos vídeos né como a gente mesmo já falou é um recurso riquíssimo o vídeo o vídeo o que a gente tem de bom no vídeo é que ele me proporciona uma percepção auditiva e aí eu tenho situações reais da conversação e da interação em inglês por favor Ellen eu não podia deixar de falar das aulas de culinária né a gente pode trabalhar interdisciplinarmente podemos previamente trabalhar com flashcards os vocabulários e depois a gente pode partir pra aula prática eu posso fazer uma salada de fruta ou popcorns ou hot dogs o bolo pode fazer o bolo né isso e depois a gente faz a parte da degustação e pros alunos maiores a gente pode propor o que filosofia sociologia faz bastante um café filosófico então há um debate de ideias a gente joga um tema que já foi previamente conversado então eu sei o vocabulário acerca disso vamos falar de esportes vamos então eu tenho um vocabulário acerca de esportes e aí a gente pode eu sou contra futebol eu gosto de futebol eu não gosto de basquete por quê então dá pra ter uma uma pequena interação um pequeno debate e a gente pode fazer um café filosófico em inglês jogos né só vou te levar um pouquinho Helen por favor os jogos eles são eles são riquíssimos né eles envolvem eu posso envolver qualquer vocabulário e aí eu posso music chair fazer né um music chair eu posso fazer um hot potato eu posso king's chair a gente pode brincar muito muito em inglês e as as apresentações culturais né que é um momento que a aula de inglês pode e deve trabalhar integrado com arte com educação física porque o aluno pode fazer pinturas dramatizações jograis apresentar corais dança então tem muita coisa pra ser feita tem muita muitos recursos que a gente pode usar pra aprender inglês a gente não precisa ficar preso numa única receitinha e algumas considerações importantes que a gente precisa fazer na hora de fazer uma adaptação em língua inglesa é primeiro é bom pensar a interação entre os alunos essa troca ela é primordial é muito importante que os alunos tenham interesse pelas aulas e aprendam sem perceber seja algo tão bom tão gostoso que ele nem percebe que ele está num processo de aprendizado ele está simplesmente aproveitando a aula e é sempre muito importante que a gente já falou sobre isso a Grazi até falou sobre o hiperfoco vocês conhecendo o seu aluno você vê qual é a área de interesse dele ah ele gosta de carro ele gosta de esporte ele gosta de videogame ele gosta de aviões então eu vou trazer isso pra atrair o interesse dele então a partir de agora eu vou trazer mais sobre esse assunto pra que ele tenha interesse em aprender aí eu vou explorar algumas coisas como repetição rimas músicas porque o aluno ele memoriza melhor o que está sendo aprendido ao ouvir a pronúncia ele acaba reproduzindo a pronúncia de forma correta então ao ouvir ao cantar junto ele sai reproduzindo e aí eu não preciso de um único aluno pra cantar eu posso curar a sala toda pra cantar então todo mundo está integrado nesse momento fazer metas menores atividades curtas de dar um prazo maior pra que o aluno termine e cada estudante é bom lembrar tem o seu tempo e esse tempo precisa ser respeitado aqui eu volto a falar sobre tudo que todo mundo já falou a escola e a família precisam trabalhar juntas o mais importante de todas as dicas é acreditar no potencial do estudante todo mundo é capaz de aprender alguns tem mais dificuldades podem demorar mais demandam mais paciência amor e persistência são as palavras de ordem pule 2016 é muito importante que a gente tenha amor e paciência e aí aí eu trouxe pra vocês um exemplo que é o material de São Paulo faz escola que está chegando nas escolas o volume 3 do sexto ano eu coloquei um recorte se você puder passar Ellen por favor um recorte de como ele é apresentado no material então você pode por favor passar vem atividade atividade 2 fala sobre células e aqui vem um pequeno texto perguntando o que que o aluno entendeu o que ele entende vem o caça palavras na atividade 3 vem um texto com algumas palavras em destaque do corpo humano por favor Ellen e aí nessa atividade 3 aparece esse bonequinho pra que o aluno coloque as partes do corpo humano preencha abaixo essas palavras esse vocabulário e depois a gente tem algumas uma ampliação do vocabulário quando você fala do cabelo e aí fala cabelo curto cabelo longo cabelo crespo cabelo liso enfim ampliação do vocabulário pode passar Ellen por favor o que que eu fiz a gente simplesmente trabalhou com a mesma carinha do material do São Paulo faz escola porque uma fala muito importante muito relevante de aluno com um aluno com deficiência eles falam o seguinte por que que a minha atividade é diferente por que que a minha atividade não é igual a deles isso eles falam mesmo é então a gente usa o material a gente fez esse material usando o material do São Paulo faz escola a única coisa foi acrescentar algumas coisas então eu fiz um flashcard de colors fiz um flashcard de hair stylist fiz um flashcard de partes do corpo humano pra quê? pra promover a associação entre o verbal e o não verbal então no primeiro momento ele vai manusear esse material concreto então ele vai ver esse material ele vai sentir esse material num segundo momento eles vão brincar pra jogar jogo da memória como eu associo esses olhinhos aqui a palavra as como se escreve essa palavra ah tá então as significa olhos entendi então primeira atividade e a segunda são apenas o contato com essa associação entre verbal e não verbal por favor Eli depois eu aproveitei a ideia da crossword que tem lá com as palavrinhas do corpo humano aquelas mesmas palavrinhas que ele viu lá no flashcard a atividade três é o mesmo texto que a gente tem no material do currículo do currículo do currículo do São Paulo faz escola porém eu adaptei se vocês olharem ali tem os olhinhos isso que é o mesmo que é o mesmo do flashcard então ele vai estar com o flashcard na mão porque eu não sei como o aluno qual é o grau de aprender como ele aprende como ele consegue se ele já puder deixar o flashcard de lado é uma situação se ele não puder ainda é um recurso para que ele use o mesmo texto que os outros alunos estão usando então só foi feita uma alteração em relação às palavras pode passar e aí eu usei o mesmo desenho para ver se ele já tem condições de colocar porém eu posso mexer na ordem ao invés de pedir para o aluno já ir direto no item D que é o desenho para ele colocar as palavras que foram trabalhadas eu posso ir no item D que eu coloquei as palavrinhas e vou pedir para aquele desenho então eu coloquei um heart e desenhei e eu quero que ele siga quando eu coloco eyes você consegue desenhar os olhinhos ele já consegue associar a palavra eyes aos olhinhos já então ele consegue talvez fazer o item D agora se ele não conseguir é isso que a gente conversou pequenas metas primeiro o item D de repente eu tenho um outro aluno com um D e foi assim que eu fui imaginando que ele já começa com o item D então depende da realidade de cada aluno e por fim o item C que ele é um ele é um desafio esse se o aluno conseguir será muito legal porém se ele não conseguir era um desafio o que vale muito aqui o que fica como dica é para cada etapa que ele conseguir passar você dá um estímulo escreve lá congratulations bate um carimbinho isso é muito importante e aí quando você fala carimbinho você está falando do sexto ano ou nono ano não o ensino médio adora terceira série do ensino médio você não vai dar visto então incentiva para cada etapa que ele conseguir passar incentiva e o que ele não conseguir incentiva mais faltou um pouquinho vamos lá de novo não desista e a todo instante usando o flashcard como um material de apoio Olília só um parênteses aí as meninas da faculdade de pedagogia quando eu chegava com o meu carimbo os olhinhos delas brilhavam todo mundo gosta de ver o professor vendo o que ele produziu o aluno gosta disso e quem não gosta eu também gosto todo mundo gosta de ser reconhecido claro claro de ter o seu esforço reconhecido de ter o seu trabalho reconhecido e o aluno é diferente qual é o reconhecimento dele? é o visto é o carimbinho é o excellent congratulations good work é isso por favor Ellen e aí a atividade 4 se vocês olharem é o mesmo formato da atividade que está lá no CA a única coisa foi colocar aqui embaixo o duas colunas para ver se ele consegue relacionar a coluna em inglês com a coluna em português né vamos ver se ele consegue fazer a relação entre os significados né e se ele ao usar aqueles flashcards ali se ele consegue fazer atividade 1 e atividade 2 aqui propostas que é relacionar o que é cabelo curto cabelo longo esse tipo de coisa que já está no flashcard também se ele conseguir que tal ver se ele trabalha o dialogue porque é mais um desafio que tem nessa página trabalhar sempre aquilo que você acha que ainda demanda um pouco mais de trabalho trabalhar como desafio ver até onde ele consegue dentro do desafio produzir porque quando você fala a palavra desafio a pessoa se sente eu vou tentar então essa tentativa tem que ser vista também se conseguir muito bem se não conseguir tentaremos de novo a próxima Helen por favor e aqui eu coloquei as habilidades que a gente espera que os alunos consigam sempre focado nesse texto que fala do corpo humano acho que ficou melhor no próximo slide vai aqui é o anexo 3 que a gente já viu abordado ricamente pela Yolanda pela Helen e eu coloquei as habilidades que a gente espera que a sala consiga né consiga seja capaz após essa série de atividades e também que o aluno com deficiência intelectual lembrando que a gente parte de um aluno aqui sem eu conhecê-lo então eu espero que ele consiga localizar informações que estão em um texto depende muito de como esse aluno chegou pra mim a Cagraz estava falando a gente precisa conhecer o aluno eu quero acreditar que o aluno já seja capaz mas se não eu espero que ele consiga pelo menos entender o tema do texto que ele identifique o assunto de um texto reconhecendo a organização textual e as palavras cognatas pode passar a Helen por favor aqui as estratégias que eu fui narrando pra vocês como trabalhar né e algumas reflexões importantes quando a gente fala de adaptação em inglês mas eu acho que serve pra todas as disciplinas não é pra uma ou outra que é ensinar inglês é sempre difícil né é e pra um aluno que tem algum tipo de transtorno é um desafio pois você quer estudo né requer entender os diferentes tipos de inteligência também chamadas de múltiplas inteligências cada aluno cada criança aprende de uma forma alguns pelo som outros pela escrita outros ainda pelo movimento enfim são muitas formas de aprender portanto deve ser muitas formas de ensinar é possível é possível sim que se atinja todos os alunos mas cada um no seu tempo desde que o professor ele tenha interesse e se prepare pra isso eu vou retomar uma fala de vocês que eu achei muito importante muito significativa que quando vocês falam que a gente tem que estar sempre estudando o professor quando ele escolhe ser professor ele escolhe e está sempre estudando né então se preparando hoje esse ano eu tenho um aluno com deficiência intelectual então eu vou aprender sobre isso mais pra frente eu posso ter um aluno autista então eu vou aprender um pouco sobre isso né cada um de nós né cada um é diferente e é por isso que o professor precisa estar em constante atualização né e adequar o estudo pra poder adequar suas aulas da melhor forma possível não é uma tarefa fácil até porque pra ter um resultado eficaz é preciso que a escola e a família estejam unidas buscando o melhor pro aluno o apoio é fundamental será necessário que o professor se dedique mais pra que além de adaptar as atividades também consiga fazer o aluno não se sentir excluído o professor também precisa ter a sensibilidade de olhar para o aluno como uma pessoa que precisa de auxílio é preciso trabalhar a questão da diferença e respeito entre as pessoas quando a gente fala de inglês especificamente talvez o aluno com deficiência ele não atinja o mesmo nível que os demais isso é normal o que importa é não deixá-lo desistir por causa disso mesmo os outros alunos não aprendem da mesma forma principalmente quando se trata de uma nova língua nem todos evoluem no mesmo ritmo a língua inglesa deve ser praticado em várias aulas em vários momentos e ambientes diferentes é importante ressaltar que cada criança com deficiência tem características específicas do seu transtorno mas também tem suas próprias características então cada um desenvolve-se e evolui de uma forma diferente o aprendizado também é adquirido de diferentes formas e em diferentes ritmos cabe ao professor perceber as facilidades e as dificuldades do seu aluno para poder elaborar aulas e atividades que possam melhorar a forma com que cada um aprende e principalmente não existe uma receita pronta quando o assunto é adaptação curricular são desafios constantes regados a tentativas e sempre priorizando o aluno eu só queria deixar claro aqui que estar em sala de aula é um desafio as nossas classes são lotadas em inglês só tem duas aulas por semana mas isso não nos dá o direito de dizer de não tentar eu só tenho duas aulas mas eu tenho que fazer foi isso que eu escolhi trabalhar com o aluno é mostrar para ele todos os dias que ele consegue que ele pode a gente está trabalhando a construção do indivíduo a formação de um cidadão então eu preciso mesmo com duas aulas fazer a diferença na vida do aluno eu quero falar por favor graça primeiro eu queria agradecer o Lilian porque foi uma aula que eu fiquei aqui babando você falou com muito amor com muita propriedade e eu anotei algumas coisas que eu achei essencial isso é o principal você chegar você chegar na realidade do seu aluno integrar com a vida do aprendiz você integrar o ensino com a vida do aprendiz trazer a funcionalidade e respeitar o ritmo de cada aluno então eu sei na fala da Ellen também que ela falou da adaptação curricular no ensino médio isso traz medo e angústia porque os alunos com deficiência eles não chegavam até o ensino médio eles ficavam naquelas salas que a gente chamava de CRP que era aquelas salas especiais que hoje em dia não tem mais porque hoje em dia nós prezamos a inclusão do aluno então assim antigamente esse aluno não chegava no ensino médio então nós enquanto professores estamos aprendendo a lidar com esse aluno com deficiência no ensino médio e por que que assusta? porque o ensino médio ele é abstrato né? nós temos que usar muito mais aí o nosso QI né? nossa inteligência mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com a Ana Carolina ela foi PCNP de educação especial também né? e ela sempre falava quando falávamos em adaptação curricular que nós temos que ensinar a essência daquela matéria para o aluno se ele entendeu a essência ele vai se preparar para ser um aluno autônomo né? ter autonomia colocar funcionalidade no nosso ensino né? para que seja funcional para ele então é muito importante né? essa fala e aí eu queria aqui agradecer tá? agradecer a Ellen a Yolanda a Lilian né? porque é assim o trabalho da adaptação curricular ele é muito importante só que ainda causa medo né? então precisamos falar sobre ele precisamos trazer né? experiências precisamos trazer modelos né? e esse ATPC foi rico essa ATPC foi rica por causa disso né? que nós trouxemos aqui conseguimos como diriam os anos iniciais modelizar né? então eu agradeço viu? Lilian muito obrigada mesmo nós que agradecemos Kelly pela sua presença agradeço também a Lilian a Yolanda por todo esse trabalho que nós realizamos não é fácil a gente recebe várias críticas mas a gente tenta estudar o máximo possível pra que o nosso professor se sinta mais seguro no momento de realizar então esse processo ou de adaptar o currículo ou de entender um pouquinho sobre esses alunos porque eles são reais eles estão aí e nós precisamos lidar com isso não dá pra passar a bola adiante a batata vamos dizer assim a gente brinca assim de batata quente é ai eu tenho um trabalho que é difícil mas eu tenho que fazer não dá pra passar pro outro mais que a responsabilidade não é minha que a responsabilidade é da sociedade que a responsabilidade é do Estado não o aluno está na sua sala a responsabilidade é sua então e é um desafio pra todos né é não só da família mas é da sociedade é da escola é do professor né de todos que estão à volta é um desafio pra nós também trazermos aqui uma formação que consiga chegar lá na sala de aula e aí no questionário que vocês forem responder coloquem né o que vocês gostariam que a gente trouxesse né como pra outra TPC eu acho bem bem importante esse questionário né a gente percebe o quanto que vocês estão assimilando de tudo isso o quanto que a gente precisa trazer ainda as coisas né então coloquem o que vocês gostariam que a gente estivesse trabalhando nas TPCs isso o importante também é nós vamos encaminhar todo o material tá que foi apresentado aqui e que é muito importante o estudo desse material tá a gente vai até uma parte mas depois a parte continua com a outra pessoa né a gente vai fazendo essa parceria então aí tem que estudar né tem que trazer perguntas boas perguntas que a gente possa trazer a resposta e assim a gente vai construindo tá e quem ganha é o aluno é lá que a gente quer chegar tá bom então abraço a todos e nós encerramos essa TPC até a próxima bom trabalho a todos viu gente tá tchau até a próxima então se abraçados igualmente graças tchau 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 gente